Música Já tinha participado neste concurso no ano passado, mas só este ano é que tive o privilégio e a sorte de me ter sido premiado. Acho uma iniciativa muito importante, porque traz para o debate a importância do respeito pelos mais velhos, porque nesta sociedade de consumo desenfreado, em que só interessa quem consegue ainda produzir, e os velhos são vistos como transtorno e como encargo para os mais jovens, é importante que a gente possa, através deste concurso, denunciar estas situações, mas também trazer e partilhar imagens do oposto da beleza, dos momentos de ternura que nós podemos passar com os mais velhos. Participei em várias categorias, no que fui premiado trata-se de Olhas na Raia, porque é a terra da família da minha mulher, que é a Virgem de Monte e que fica muito perto da fronteira entre Portugal e Espanha. Na fotografia em questão encontra-se a Tia Purificação, que infelizmente já faleceu, é a tia da minha sogra, é a tia mais velha do meu filho, e por isso é uma fotografia para mim muito próxima, muito especial, porque são todos os retratos que lhe fizemos em vida, e é uma forma de ficar para sempre gravado em papel, e na nossa memória, a imagem e os momentos passados com a nossa Tia Purificação.